De acordo com informações da Polícia Militar, um grupo de cerca de 20 criminosos armados detonou explosivos e atirou contra o banco, por volta da 1h30 da manhã. Os criminosos chegaram em cinco veículos. Em seguida, pararam dois ônibus que passavam em uma das principais avenidas da cidade, na área central, e renderam cerca de 20 pessoas. Todos os reféns foram mantidos em uma rotatória durante a ação. Imagens postadas nas redes sociais mostraram as pessoas sentadas e o ônibus parado próximo a elas, enquanto os homens armados vestidos com roupas pretas circulam pela rua. Em um dos vídeos é possível ver os tiros. Uma operação foi realizada pela Polícia de Andradas e também de Santo Antônio do Jardim. Os policiais paulistas chegaram a avistar os bandidos na SP-346. Foram encontrados um Corolla e uma Capitiva. De acordo com a polícia, os carros foram usados durante a explosão à Caixa Econômica Federal em Pouso Alegre. Os veículos estavam na área rural, entre a divisa de Andradas e Santo Antônio do Jardim. Teve nessa madrugada uma ação em Pouso Alegre, cidade distante, cerca de 100 quilômetros de Andradas, por volta das 2 horas da manhã. E durante a madrugada recebemos informações que provavelmente a rota de fuga seria pela zona rural de Andradas. Por volta das 4 horas da manhã fizemos o circo, na zona rural. E agora, ao amanhecer, a gente achou os dois veículos abandonados na zona rural aqui de Andradas, entre Andradas e Santo Antônio do Jardim. Fomos informados na madrugada de furto à Caixa Eletrônica em Pouso Alegre. A gente acredita que havia mais de 10 veículos envolvidos, os meliantes fortemente armados. Foi informado a nossa equipe de Santo Antônio do Jardim. O pessoal ficou estacionado em ponto estratégico aguardando os meliantes. Tinha viatura de Minas Gerais também de Andradas aguardando que eles chegassem por lá. Entretanto, eles optaram, os meliantes optaram em vir pela área rural de Santo Antônio do Jardim, não chegando a Andradas. A nossa equipe, juntamente com a viatura de Pinhal, localizou praticamente 6 veículos pela rodovia SP 346, que liga Jardim a Pinhal e a Andradas também. E eles tomaram fuga sentido a Mojiguassu. Houve acompanhamento de longe, porque eles estavam em alta velocidade e eles acabaram fugindo sentido Mojiguassu. Havia também viaturas de Mojiguassu aguardando eles por lá, que chegassem por lá. Foi feito um cerco, porém eles não chegaram em Mojiguassu. Acreditamos que eles tenham entrado na área rural de Mojiguassu, no município de Nova Lozã, no distrito de Nova Lozã, que é uma área rural e tenha tomado possivelmente sentido roseira. Nos carros foram encontrados materiais que podem ter sido usados pelos bandidos, como uma touca e um carregador de fuzil. Uma das armas usadas pelos bandidos é parecida com essa que a polícia militar usa. Sim, tudo indica que sim. É um carregador de um fuzil com munição deflagrada, os veículos são blindados, touca ninja. Então, com certeza tem relação com o estouro lá em Pozo Alegre. Os dois veículos abandonados passaram pela perícia. No Corolla, foi encontrado mais munição. Durante segunda-feira, uma operação foi realizada com policiais de toda a região e o apoio de São Paulo para tentar localizar pessoas que possam ter ligação com a explosão da agência da Caixa Econômica em Pozo Alegre. Toda a região, inclusive o estado de São Paulo também, a gente está fazendo operações na zona rural, buscando mais informações sobre possíveis autores. Então, tende a acontecer durante todo o dia de hoje. Olha, só aqui na nossa área, cerca de 40 policiais militares, sem contar o estado de São Paulo.